Oi amigos do canal Nós em Foz, muito obrigado, estamos chegando gente, estamos bem pertinho de mil inscritos e nesse vídeo eu só quero dizer seja um bem-vindo a todos, muito obrigado de coração e esse vídeo, antes dos mil inscritos, é um vídeo muito especial, eu queria dedicar a um seguidor desse canal às vezes vocês não entendem quando a gente pede um like, né, pede para vocês chamarem um inscrito, né, para se inscrever no canal a importância disso para um canal, né, eu estou aqui, ó, no Gramadão de Foz do Iguaçu, onde eu iniciei a minha peregrinação, né começou toda aqui, onde a minha história começa aqui e eu quero contar um pouco para vocês sobre isso porque o canal, ele surge através de minha mãe, né, que me sinto e vou abrir o canal, mas eu já vou pedindo para vocês deixando o like, compartilhando o vídeo e eu vou fazer um, tentar fazer um breve resumo do que eu estou passando aqui perto de casa, aqui perto de casa tem uma costa cavalcante e eu sempre venho para o Gramadão, vou caminhando e venho para o Gramadão e sempre vi o Gramadão fechado, né, tanto é que no início dos vídeos vocês viram que eu eu sempre vinha filmar, tinha curiosidade para conhecer esse espaço, né, que está aqui, né, ao meu lado, ó tudo verde agora, estão vendo, ó, com flores, tudo, tudo muito bonito eu não conhecia o Gramadão, era um local, assim, que para mim era desconhecido porque eu ouvia falar do Gramadão, mas para mim era uma coisa meio distante para morar na região central, eu me sentia muito longe, né, do Gramadão eu tenho muito carinho por esse espaço, é um espaço onde o pessoal faz caminhada é um espaço que o pessoal vem, é um espaço de convivência, né, as pessoas vêm fazer piquenique é um lugar muito bonito, onde o pessoal tem a sua vida social, né, funcionando, né ó, aqui as pessoas, ó, fazendo caminhada, é muito bonito, é um lugar muito bacana para se conhecer e eu tinha essa curiosidade, porque minha mãe precisava, né, mas minha mãe ainda não conhece o Gramadão vocês acreditam? Não porque com essa coisa de pandemia, com essa coisa toda que aconteceu a minha mãe não, preferiu não, não ter, né, esse contato mas eu queria dizer para vocês, a importância desse lugar na minha vida e a importância de vocês na minha vida, de vocês todos na minha vida tá entendendo? porque sem os seguidores, o que é que eu ia ser? Nada então quando eu criei o canal do Youtube, eu conversei com, eu converso com muitos de vocês vocês não tem noção, tem pessoas que vem através do Facebook, vem através do WhatsApp, vem através de uma indicação muito obrigado aí o pessoal do canal Na Pista, né, dos outros canais também, né, os seguidores também do Fubá Online que também tá seguindo o canal, muito obrigado, obrigado ao Fubá também, muito obrigado, mas eu tenho que agradecer mesmo aqui, em primeiro lugar, ao seu cidro, que é a família dele porque, gente, passamos por cada perrengue e esse seguidor, com o passar do tempo, cada dia mais, a gente se tornou mais amigo e eu queria muito, né, poder ter uma pessoa conversar, falar, porque às vezes a gente faz um tratamento de câncer a gente fica muito como eu diria pra vocês é difícil falar do tratamento de câncer sem se emocionar porque quando a gente tem família é lindo, né você pode ligar pra um irmão, pode ligar pra um tio, um primo, né a gente não tem família e doeu muito as palavras que uma vez eu conversando com um primo que minha mãe passou um primo que minha mãe fez tanto por ele, pelo pai dele ele disse que minha mãe merecia passar por isso que ela tava passando que minha mãe era uma pessoa ruim eu não pude esperar outra coisa vindo da família do meu pai, né porque o erro da gente é confiar no próximo, né minha mãe abriu muito a casa dela pra família do meu pai meu pai ficou sempre muito à vontade pra fazer tudo que ele queria pela família dele se minha mãe tivesse tido uma esposa ter colocado o meu pai na linha e não deixado meu pai era pra criar os filhos, criar tudo só que a família do meu pai incentivava o meu pai não comprar casa pra gente, não comprar nada pra gente porque a família do meu pai tinha na cabeça que não era pra deixar nada pra minha mãe quando ele morresse entendeu? e a gente ouviu falar que até a pensão dela eles estavam tentando ver se dava um jeito de tirar a pensão dela que só é de um salário como eu já relatei, né meu pai era gerente de banco e tudo com sofrimento muito grande e a gente às vezes sente vontade de conversar com alguém e a gente não tem com quem conversar porque só vive eu e minha mãe e eu agradeço a Deus cada dia, cada um de vocês tanta gente que me conhece se todas as pessoas que me conhecessem, gente se inscrevessem no canal eu não precisava estar implorando um seguidor mas sabe por que as pessoas não se inscrevem no canal? por hipocrisia porque como eu estava falando pra minha mãe e o Socido falou é difícil alguém o povo gosta de ver a pessoa lá embaixo pedindo ajuda, humilhado, tudo ninguém gosta de ver a pessoa caminhando, não é muito difícil é muito difícil e o Socido fez e me ajudou a acreditar no meu sonho eu falei pra vocês Deus manda sinais pra gente lembra que eu falei aqui? e eu converso tudo isso que eu converso com vocês eu converso com o Socido porque é com ele que eu converso também muito eu não pretendia abrir canal no YouTube não pretendia, mas foi minha mãe que me incentivou então logo ali atrás observe aqui atrás tem uma plataforma desse lado de cá eu ficava aqui e eu olhava o lado de lá da cidade de Oeste que está localizada pra lá e tem um prédio tem um prédio bem alto e lá no topo tem a fachada da foto da Mona Lisa e eu olhava pra aquele prédio e ficava no pé e tal meu Deus, a Mona Lisa só me remete à Europa, né eu estudo muito sobre a França e sobre a Europa porque eu tenho previsões de retornar aos meus trabalhos na Europa mas com essa situação que a gente passou foi muito difícil, né então a gente teve que perder tudo, né porque na doença a gente perde tudo então desse lugar aqui que vocês estão vendo aqui atrás eu avistava o prédio da Mona Lisa saí uma vez andando por aqui indo embora pra casa peguei as coisas e fui embora caminhando no caminho eu encontrei duas telas do lado de um tonel de lixo não tinha nada no lixo só as duas telas peguei as duas telas e levei pra casa e fiquei eu dizendo meu Deus, será que eu tenho que voltar a pintar? porque no Brasil, você sabe a gente é muito humilhado quando a gente é artista as pessoas que geralmente nem tem estudo porque não tem estudo não quer dizer ter um diploma não tem pessoas, eu já expliquei pessoas com diploma que não tem informação de nada aí eu parado fiquei pensando assim meu Deus o que vai ser de mim e de minha mãe aí peguei os quadros e guardei com o seu Cidio o seu Cidio encontrei essas duas telas e tirei a foto e mostrei pra ele aí passou-se um tempo aí eu tava andando eu encontrava as molduras dos quadros jogadas, umas molduras bonitas aí eu pegava as molduras e levava pra casa aí eu tinha que ir no Paraguai aí eu fui no Paraguai aí o seu Cidio dizia assim Leandro, será que você não vai abrir uma galeria? você já pensou, Leandro? você ainda vai ter uma galeria? o seu Cidio falava aí eu pegava e ficava será que eu vou ter uma galeria? será que eu não vou ter? eu ficava perno também aí o seu Cidio dizia assim Leandro você tem muita capacidade pra fazer o que você quiser você vai conquistar tudo o que você deseja pelo que você faz pela sua mãe Deus vai lhe abençoar aí eu conversei com o seu Cidio quando foi no outro dia eu fui pro Paraguai entrei numa loja pra conversar com a gerente que eu tava perguntando sobre um perfume uma coisa assim a gerente não tava mas tava o marido dela aí o esposo dela aí disse assim olha, vai lá no terceiro andar falar com ele aí ele mandou não, ele mandou falar com uma pessoa dentro desse prédio que esse prédio se chamava por sinal Monalisa o mesmo prédio que eu tava visitando daqui que tem na fachada o quadro da Monalisa e uma semana antes eu fiz a foto da minha mãe com a foto da Monalisa que inclusive eu postei essa foto no canal por isso que eu tô justificando agora a postagem que eu fiz da minha mãe com a foto da Monalisa muita Monalisa na minha vida né, ó tava ali vendo a Monalisa do outro lado da rua eu tinha um contato uma conexão muito grande com o Gramadão aí cheguei achei as telas, né aí achei as molduras aí eu fui pro Paraguai eu chego dentro do prédio da Monalisa marco pra falar com uma pessoa a pessoa vai marca no terceiro andar o terceiro andar é uma galeria de arte de frente pra um quadro da Monalisa gigante coisa mais linda colorida uma Monalisa moderna aí eu fico observando aquele quadro e olhando as obras de arte passei uma meia hora ali em cima olhando as obras e voltei pensando eu fiz até um vídeo no canal falando sobre isso eu vou voltar a pintar aí eu volto aí eu conto pro seu Cid aí no caminho de volta eu acho uma tela com uma marca de faca nela mas não tava rasgada mas tinha uma marca grande de faca eu disse nossa uma tela tão bonita comprida eu digo vou pegar essa tela mas eu não sabia nem porque eu peguei a tela porque tinha uma marca de faca aí botei a tela atrás do quarto quando eu fui dar o café da minha mãe que eu fui mostrar amanhã a tela que eu tinha achado branca, nova a marca de faca não existia mais juro por Deus aqui pra vocês a marca de faca gigantesca que tinha numa tela nova que foi jogada no lixo desde o tamanho a tela não tinha mais aí eu disse mas eu vou pintar o que nessa tela pequena eu gosto de quadros grandes eu digo esse quadro é muito pequeno como é que eu vou fazer isso aí eu me lembrei que na Europa eu pintei um quadro que era na transversal porque quando eu morava na Europa eu sentia falta do Brasil olha que engraçado tava lá eu fiz saudade do Brasil e o que me lembrava o Brasil era o Cristo Redentor e futebol aí eu fiz um menino de costas dando a mão pro Cristo era um menininho na favela com a mãozinha assim botando o dedo e a mão do Cristo se estendendo até o dedo do menino tocando o Cristo Redentor de costas e o menininho de costas esse era um quadro pintado na transversal foi daí que eu vi que eu tinha que pintar os quadros novamente acreditam pois foi aí Deus se eu sido Leandro você é uma pessoa boa Deus vai lhe orientar e as pessoas mandando mensagem positiva muito obrigado a todos vocês o filho do seu Glaube mandando mensagem pedindo pros artistas se inscrever no canal uma coisa linda o cantor Glaube Rios em Caruaru nunca vou poder pagar Glaube Rios o que você faz por mim tanta gente conhecida que não faz o que vocês fazem por mim ai meu Deus do céu eu fico assim porque eu não me conformo quanta gente ruim nosso Facebook nosso Instagram é recheado de gente que não vale nada se vocês imaginassem as pessoas só se preocupam com elas em aparecer e tirar foto bonitinha ninguém tá preocupado com o próximo não gente vocês não tem noção como eu pedia dinheiro na internet pedindo doação quantas postagens me humilhando nas redes sociais o pessoal botava coraçãozinho aí botava não sei o que tinha gente que achava que todo mundo tava dando dinheiro que coraçãozinho do Facebook era dinheiro vocês acreditam povo muito estúpido né aí eu fico imaginando o cantor Glaube Rios o cantor Glaube Rios né e o seu Cido e a esposa dele também meu Deus meu Deus as pessoas lá em Pernambuco lá em Pernambuco e hoje eu ganhei o presente dele que chegou pelo correio ai meu Deus do céu eu ganhei o presente que eu queria tudo que eu não podia comprar ai obrigado seu Cido ai chega da uma dor em mim ai obrigado seu Cido muito obrigado muito obrigado meu Deus muito obrigado eu sou fotógrafo mas não queria começar meu 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 YouTube botando meus trabalhos de foto porque eu não tinha né cabeça na época pra fazer capa do YouTube nada disso que antes tinha cabeça não meu Deus é que nem agora o Marlos Viana que já foi esposo da Paulinha né do grupo do calcinha preta né é uma situação muito triste né não é uma é uma situação que só sabe quem passa quem vê ele passou agora perdeu a Paulinha né que foi a esposa dele só Deus sabe o que esse rapaz passou só Deus sabe naquele momento perdeu uma pessoa querida e eu luto pela minha mãe porque eu só tenho ela não tenho mais ninguém não só tenho a minha mãe meus irmãos abandonaram a gente meus tios abandonaram a família do meu pai sempre nos tratou mal entendeu é uma situação e eu ganhei um presente gente pelo amor de Deus eu não acreditei quando chegou do correio ele já tinha me mostrado por foto sabe ele já tinha falado tudo mas uma coisa a gente vê né uma foto mas quando eu peguei aquela caixa quem me entregou foi o médico de Alagoas ai meu Deus eu fiquei tão emocionado que foi meu vizinho médico sabe que pegou a caixa até isso eu tive a sorte do canal ser um canal de medicina e a caixa quem me entregou foi um estudante de medicina de Alagoas ai meu Deus do céu que é da mesma terra do Marlos Viana olha que coincidência tudo ai o seu cinto de Pernambuco que eu gosto muito de Pernambuco e Alagoas ai isso tudo faz uma confusão na minha mente ai eu me lembro dessa galeria de arte eu me lembro dos quadros que eu achei na rua ai me lembro de vocês meus seguidores que me ajudam ai meu Deus que mais difícil ai eu fico muito assim eu sei que tem gente que assiste o vídeo teve um Youtube que fica me ridicularizando mas só sabe da doença quando a gente passa entendeu eu tenho uma frase que eu sempre digo minha mãe os palhaços ficam rindo da gente nessa luta nesses tratamentos difíceis mas eu já disse nem pro seu cinto também que eu comentei essas pessoas ficam rindo da gente só vai entender o problema quando passar pelo mesmo não é desejando o mal não mas as pessoas só entendem de câncer de AVC de ficar acamado de doenças graves de passar fome de miséria quando passa quando a gente tá bem ninguém entende não porque a vida da gente é uma roda gigante que vai girando hora a gente tá em cima hora a gente tava embaixo meu pai era gerente de banco perdeu tudo e foi vender disco nas ruas de Fortaleza até abrir a primeira loja depois minha mãe abriu a segunda loja dela meus irmãos me expulsaram de casa eu fui trabalhar em clínicas de estética de lá conheci a sociedade como eu voltei a trabalhar entendeu a vida é assim ai depois minha mãe adoeceu ai eu fui pra Europa voltei minha mãe adoeceu meu pai adoeceu ai meu pai morreu e eu tô aqui desde 2014 acreditando na luta pra salvar minha mãe é uma luta grande muito grande meu Deus eu não sei nem dizer pra vocês a luta aí eu recebo os carinhos da menina que vem lá dos Estados Unidos que escreve pra mim eu fico muito emocionado aí vem as pessoas que vem do como eu diria de tudo que é lugares né que liga pra mim que se escreve pra mim tem a turma de Belém as meninas de Belém recebi agora a ligação de uma moça de uma mãe né de um estudante de Natal de medicina que tá pretendendo se mudar pra Foz ô gente muito obrigado ai meu Deus e obrigado Sorcido pelo presente muito obrigado um dia vocês vão entender tudo isso que eu tô falando eu vou voltar a pintar os quadros vou voltar a ser o artista prometi pra minha mãe eu vou voltar a ser o artista que eu sou vou voltar a fazer as fotografias já estou trabalhando as fotografias e é isso né não quero estender mais do que já tá tão grande nesse vídeo mas é isso eu vou fazer as fotografias vou fazer os quadros já tô editando umas fotos né vocês vão ver meus trabalhos de arte de foto nas capas do Youtube né que eu gosto de fotografia aí eu fico fazendo uns trabalhos de arte tô postando na comunidade pra vocês também e queria pedir muito pra vocês segue o canal nós nordestino pelo mundo porque lá vai ser mais fácil né falar essa linguagem do nordeste né um canal meu pra vocês e muito obrigado a todos do nordeste do norte do sul do centro-oeste né do norte do sul do centro-oeste do nordeste né do sudeste muito obrigado mas em especial muito obrigado a seu cidro Caruaru a Glauber Rios a toda a família do seu cidro a Marlos Viana e a todos os artistas nordestinos artistas e artesões e escritores e poetas e músicos e cantores muito obrigado por tudo e a todos também muito obrigado que o Padre no Cício proteja a todos muita luz a todos só que tem a dizer muito obrigado e quem puder chamar um alguém pra seguir o canal eu agradeço que a Leandra está velho e continue seguindo os sinais de Deus e que Deus ilumine e destrua todos aqueles que fazem mal ao próximo principalmente a mim e a minha mãe eu desejo a todos em dobro tudo que nos deseja a mim e a mim hoje amém que assim seja amém o tanto